Olá, crianças! Preparado para uma nova história? Hoje eu vou contar a história de São João Batista! Sabe quem foi São João Batista? Ah, você sabe! O primo de Jesus, é isso mesmo! Nossa, que tão linda a história dele, né? Começou lá com Nossa Senhora, quando ela foi visitar a prima Isabel. Ela estava grávida do menino Jesus. E quando ela chegou, Isabel estava grávida de São João Batista e o bebê estremeceu de alegria dentro do ventre da mãe. Ficou cheio do Espírito Santo. Aliás, São João Batista foi sempre cheio do Espírito Santo. Ele anunciava com poder que Jesus estava chegando, as vindas de Jesus. Ele preparou as pessoas naquela época para a primeira vinda de Jesus. Gente, esse foi São João Batista! E ele também batizou Jesus. Ele batizava as pessoas para que as pessoas se convertessem, estivessem com o coração aberto, se arrependessem dos seus pecados, principalmente para poder receber a graça que seria a vinda de Jesus. Você sabe o dia que você foi batizado? Não! Ah, você sabe! Olha, se você não sabe, pergunta para sua mãe. Mãe, sabe aquelas fotos minhas lá do meu batizado? Que dia que foi? Ah, se falar em batismo, Jesus dando a vida para nos salvar, pelo batismo faz com que todos nós sejamos filhos de Deus. Então, eu sou filha de Deus, você é filha de Deus, porque Jesus morreu na cruz para se salvar. E porque quando você foi batizado, você recebeu esta salvação que veio de Jesus e se tornou um filho de Deus. Pensou que coisa linda! São João Batista, rogai pra mim!